Porra, o cara tá lá de boa e vai voltar pra cá. Ele não merece não o que ele vai receber. Aí dá vontade de torcer pro Xandão. Vai, Xandão, vai, enfia, não é isso ou não, hein? Tá pedindo. A gente torce pro Davi. Agora tem uma hora, velho, que vai ter que torcer pro Golias, não é isso ou não? O Davi tá pedindo, não é isso ou não? O cara abaixa as calças ali, hein? Tem que ver o quão resistente isso vai ser, né? Porque no próximo ano, e o próximo ano não é daqui a 12 meses, não, é daqui a 6 meses, a tributação sobre serviços triplica, incluindo custos, não é isso? Vai apertar, vai começar a chegar o oficial de justiça mandando tirar curso do ar, porra toda. Por mais que vocês tenham um cuidado muito maior do que a Hotmart pra fazer, como é, pra segurar dinheiro dos outros, pra tirar conteúdo dos outros da net, se chega o oficial de justiça aí, uma hora tem que ceder, né? Isso aí é um negócio que vocês vão ter que começar a pensar de verdade, viu? Se vocês quiserem sobreviver financeiramente, fisicamente, num serviço desse no país, inclusive colocando conteúdos que vão ser absolutamente contra o discurso oficial, não é isso? Praxeologia é o extremo oposto do marxismo, das mentiras, né? Do negócio satânico, que é o discurso oficial do governo, né? Você tá andando o curso de refutar tudo que o governo, toda a lógica, cada palavra que o cara diz mostrar que é mentira, né? Porque as palavras, eles não usam o significado verdadeiro de cada uma das palavras que sai da boca deles, né? Rapaz, vocês têm que começar a pensar aí como é que vai ser, viu? Porque com o calabouço fiscal, não vai, primeiro que não vai ter mais teto de gasto, né? Talvez não tenha mais moeda, o real não exista mais como moeda daqui a dois, três anos, né? Os caras, se passar o negócio do jeito que tá lá, bicho, o Brasil vai ter o maior imposto sobre consumo do mundo, porra. É do mundo, é do mundo. Tipo, o Bolsonaro já tinha brocado, já tinha chegado a carga tributária no nível que não tinha precedente na história do Brasil. Ano que vem, meu irmão, os caras vão arregaçar com a boca do balão, vão encarcar, não é isso? Os caras vão enfiar com força. Vocês vão pagar 30% da grana que entrar lá de imposto só de, sabe, pra começar? É foda, viu? E o treinamento, como é, Bitcoin, Blackpill lá na Lerre, também vai ter um linkzinho se você quiser pagar em Bitcoin, viu? Dessa vez, coisa que não dá pra fazer não, a Hotmart, né? A Hotmart tem tudo afunilado no Legacy, não é isso ou não? Lá vai ter um linkzinho, se você quiser botar qualquer CPF válido, eu aceito, viu? Tem gerador de CPF, não vou dizer que ninguém bote um CPF de outra pessoa, mas eles aceitam, viu? Pagando, meu irmão, pode ser no Pix, no Boleto, no Bitcoin, na porra que for, se botar qualquer CPF válido, um e-mail que funcione lá, já foi, viu? O quê? A gente já tá pensando... O quê? A gente já tá pensando... Desculpa. Opa, a gente tá pensando, sim, em relação a essas questões que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Porque é Paraguai, Panamá, mesmo que fique dois anos no Panamá e depois mude de novo a porra. É isso aí, então. Agora, beleza. Pagando 10%, 11% o governo, tá de boa, porra. Tá mais razoável pra se estabelecer. Agora, se a porra engrenar, rapaz, daqui a seis meses tem que procurar meter a AltaSed em outro lugar, ter porra física em outro lugar, ver que nuvem é essa, de que empresas esses filhos da puta vão tirar, não é isso ou não? Não, vamos fazendo tudo com passimônia, com calma, mas pensando, sim, no futuro, pensando na expansão. E aquela questão, a gente não pode dizer o que a gente pensa também, né? Senão, eles vão atrás, né? Rapaz, professor, você viu quantas vezes eu já falei pro senhor, inclusive pessoalmente, que eu dizia que vocês tinham que fazer o Miami Connection. O Manhattan Connection era só comunista, falando comunista, não é isso? Quase começou, como é o nome dele, como é o nome do filho lá, o neto do Figueiredo, com o Monarque. Rapaz, porra, bicho, eles falaram, eu vejo, o que eu mais fiquei feliz foi sair da boca do Figueiredo, que Bolsonaro demonstra submissão ao regime, morando no Brasil e colocando esse dinheiro em CDB. Rapaz, eu fiquei na alegria da porra, quando ele falou, deveria ter botado no offshore, porra, disso fez tudo, né? Agora, Monarque dizer que vai voltar é foda, rapaz. Se Monarque voltar, ele não merece cada milímetro do que ele vai receber, não? Ei, professor Marco, hein? Um cara desse conseguir ir embora, conseguir ir pros Estados Unidos, porra, o cara tá lá de boa e vai voltar pra cá, ele não merece, não, o que ele vai receber, aí dá vontade de torcer pro Xandão, né? Vai, vai, Xandão, vai, enfia, enfia, não é isso ou não, hein? Tá pedindo. A gente tem, não, a gente pede, a gente torce pro, a gente torce pro Davi. Agora tem uma hora, velho, que, porra, a gente vai ter que torcer pro Golier, não é isso ou não, o Davi? Porra, tá pedindo, não é isso ou não? O cara abaixa as calças ali, hein? Não, eu acho que esse negócio do... Quero voltar aqui o que o Flávio tava falando. Antes de eu perder, senão eu perco essa pergunta aqui que tá na minha cabeça. E talvez vocês todos aí, acho que podem me ajudar. Existe possibilidade de conciliar essa plataforma com o Nostre, com o Nostre R? Pra aproveitar essa descentralização que aumentaria a privacidade das pessoas? A tendência, a tendência, professor, nos próximos anos é que a maior parte dos conteúdos, a maior parte dos conteúdos, eles sejam tanto monetizados quanto eles sejam abrigados em nuvem. O próprio primeiro livro do, o primeiro livro de, como é o nome do Bill Gates, né? Que eu dei 80, porra, já dizia que ninguém ia ter mais porra física em casa, que ia ser tudo na nuvem e tal. A questão é que a maioria das pessoas que fazem curso introdutório, eles sabem comprar Bitcoin. Porra, se o cara não sabe comprar Bitcoin, dar uma ordem passiva, uma ordem ativa, abrir uma conta na corretora, como é que o cara, como é que o cara vai saber utilizar uma porra de um Nostre R pra receber a porra, assinar uma chave pública, uma chave privada? Eu estou dizendo, o nosso senso de urgência, pra saber, pra fazer com que pessoas sejam capazes de fazer isso e ensinar, a maioria das pessoas hoje doam ao senhor, o senhor tem um exemplo, porra, o senhor é um exemplo extraordinário de cara que, porra, rapidamente aprendeu a meter supersets, meter, aceitar a porra na lightning, a porra toda, e você está vendo que, no seu público, que já são pessoas que sabem que é um estado de exceção, que entendem que não tem legalidade, que é uma ditadura e tudo mais, a maioria ainda doa no Pix, porra, imagine o público comum que está na rua aí, né? Hein? A maioria não doa no Pix, não, cara. Já é na light? Você pensa que o pessoal doa muito? Não. O Bolsonaro ainda está com 9 milhões na conta dele, meu irmão. Ele é o Bolsonaro, eu não sou o Bolsonaro. Ele nem pediu, ele nem pediu, não é isso? Eu não tenho, eu não sei fazer cara de início para pedir dinheiro. O quê? Eu não sei fazer cara de início, porra. O quê? Ó, vou colocar aqui, ó, porque eu estou muito empolgado com o Nostra, cara. Que eu acho que isso daí, a gente tem que parar de ficar, às vezes, só reclamando de Big Tech, e começar a procurar. Se eles bombarem, se eles bombarem, o segundo passo é ter offshore. E para o Nostra, eles terem um servidor, é um terceiro passo, se eles bombarem muito, daqui a dois, três anos. Porque eles precisam já ter um público educado para saber o que é uma chave pública e privada, para saber o que é Bitcoin, para saber operar os... não entendeu o que eu estou dizendo? Mas isso pode ser o primeiro curso. Isso pode ser o primeiro curso que a pessoa ganha quando você assina o serviço. Que graça, né? O curso para você aprender a pagar esse curso, né? É, pega um professor aí e fala, você vai aprender a usar o Nostra, e você vai direcionando a pessoa para outra plataforma. E já coloca no navegador que seja mais simples. Isso, já coloca no navegador que seja mais simples, é isso. Mas para eles, tecnicamente, se eu estiver errado, porra, o Flávio aqui pode me corrigir. Tecnicamente, para eles, é muito mais fácil fazer uma coisa que já existe, do que fazer uma coisa que não existe, né? Não é isso? Você fazer uma... porra, você fazer um negócio dentro de um... O nosso TR não existe há cinco anos, não é isso? Tipo assim, há dois anos atrás, quantos navegadores existiam? Porra, é um desafio técnico do caralho, porra. Agora, o cara vai ter disposição para fazer isso quando houver ameaça. Como, por exemplo, agora, nesse instante. Eu falei, porque você não faz um offshore? Ele respondeu porque não precisa. Lógico, a tributação está baixa. Porra, se a arrecadação é baixa, a tributação é 11%, você não vai se fuder para economizar 500 reais, não é isso ou não? Se não chegou nenhum oficial de justiça mandando tirar nenhum curso e você está pagando o mesmo imposto que você pagaria em outro lugar, não precisa. Ano que vem vai precisar, não é isso? Como daqui a dois ou três anos vai precisar ter a porra na nuvem, né? É isso, é uma sequência, né? A mãe da invenção é a necessidade, não é isso? A necessidade faz o sujeito ficar criativo, né? Alain, como você vê essa... Você vê o Nostre da mesma forma? Você acha que... Porque o Renato falou que acha que seria o terceiro passo aí. Eu acho que seria o segundo. Porque eu acho que ele seria mais eficiente do que o Offshore. Já direcionar para tirar esse dinheiro do dinheiro Fiat, né? Como você vê isso aí, Alain? Lá na fala do Nostre, você... Ali, agora, integrando, seria mais ou menos como... Não seria bem uma integração com a fala da forma deles. Mas sim, criando condições nesse sentido para que tenham professores que ensinem ferramentas sobre privacidade nesse sentido aí. Seria atraindo alguns professores. Tanto é que eu até disse para eles também que eu irei ajudar eles na captação de professores. Pois é. Um curso de boas práticas. Um curso de boas práticas ensinando o cara a abrir um e-mail no exterior antes de abrir qualquer conta em qualquer porra no exterior. Um curso de boas práticas, de OPSEC mesmo. Porque no Bitcoin Redpill a gente fala sobre algumas coisas básicas. Mas, tipo assim, não bote a recuperação do seu e-mail a ser no telefone. Que 90% dos golpes de pics de falso WhatsApp é isso. O cara clona a porra do telefone, com o telefone ele recupera o e-mail e toma todas as suas redes sociais, não é isso? No Brasil você não pode confiar em merda de negócio de empresa de telefonia. A gente fala TOCs assim. Mas um curso de boas práticas completo de como e por que você vai usar o TOC. Como é que você vai fazer GUT no seu telefone? Que tipo de telefone você vai usar na rua? Que tipo de telefone você vai usar para as coisas realmente privadas em casa? Depois do cara ter um... Saber usar o VPN, saber usar um TOC, saber usar um e-mail de privacidade. Se o cara tiver rotina de privacidade, aí sim seria o momento de o cara partir para uma porra dessa, né? Poucas pessoas, professor. Poucas pessoas, inclusive com menos metade da idade do senhor, conseguem avançar como o senhor avançou, porra. O senhor é um usuário avançado, porra. De tecnologia. Você vê que Monark, várias pessoas que têm metade da sua idade, porra, não conseguiram avançar na velocidade que o senhor avançou, em Lightning a porra toda, né? O bom também da plataforma da plataforma do Liria é que os caras que criaram a plataforma aqui, eles também são Bitcoiners. E eles têm o interesse de entregar ferramentas voltadas ao Bitcoin da própria plataforma. Até sugerir para melhorarem a plataforma, para aceitar Bitcoin, é um Chain e Lightning. Eles entregaram um outro processo de pagamentos, mas eu estou instruindo a eles. Porque eu tenho... Você já é mais íntimo dos caras. Aí eu estou conseguindo... Eu consigo influenciar nesse sentido aqui. E iria ajudar também eles a captar professores Bitcoiners que podem estar ensinando sobre boas práticas de privacidade, como rodar o nó de Bitcoin, rodar o nó Lightning. Estou indicando ele para pessoas na comunidade para estar colgando seus custos ali. Que aí é até uma forma também de... Fazer com que essas pessoas que falam sobre esse sistema até monetizar o seu conteúdo. Tem pessoas que têm... O YouTube pode ajudar junto com a plataforma. Professor Marco, você conseguiu monetizar seu nó de Lightning? Hã? Ei, professor Marco. O senhor está me ouvindo? Fala, fala. Estou. O senhor já... O senhor já tentou monetizar nó de Lightning? Rapaz, eu só vejo gente chorando que se fudeu. Não, já. Só vejo gente chorando que se fudeu. Ah, caiu na minha casa, eu tive que reabrir a porra toda. Não é isso ou não? O senhor não teve um desastre aí que teve reabrir a porra toda não? Hein? Não. Pois é. Tem muita gente aí dizendo que teve 20% de lucro, 30%, 40% de lucro. Mas rapaz, se o cara fizer merda no negócio desse, o prejuízo é alto. Tem que ter um... Uma nova corrida ao ouro depois da mineração. Que serão criar as estruturas especializadas para estarem operando. E haverá pessoas que irão trabalhar para essas grandes... Para essas empresas. Que vão começar a empreender nesse sentido. Rapaz, para eu ter coragem. O nó de Bitcoin é beleza. Que caia energia e tal. O máximo que eu vou fazer é me fuder e ficar 3 horas esperando para fazer o Dowland. Agora, nó de Lightning, botando dinheiro, fazendo aquele lado do swap. Eu só faria uma porra dessa, bicho. Se eu tivesse no meu condomínio duas, três internet, que eu pudesse fazer um servidorzinho para... Internet cauda, que eu fico freguisito. Eu acho que no mundo disso, uma pessoa que não era especializada rodava. Mineravam e acontecia a mesma coisa. Haverá uma corrida para tornar isso uma atividade mais especializada. E as grandes estruturas irão começar a crescer para estar comportando esse mercado dos nomes de light.